Olá pessoal, aqui é o Virgílio e na aula de hoje então a gente vai concluir a modelagem do personagem Luxo que a gente iniciou na aula passada. Então a gente fez aqui a modelagem do corpo dele com formas básicas a gente vai agora criar aqui a haste do pescoço e a lâmpada e a cabeça dele, além das molas e a gente vai tentar unir isso tudo em uma forma única para em seguida fazer a atribuição de materiais, texturas e controles de animação. Então, isso aqui eu já estou considerando razoavelmente próximo daquilo que a gente deseja fazer para o final. Agora eu vou fazer essa modelagem das partes mais básicas. Primeiro, eu vou começar aqui com o pescoço, então ele também é um cilindro que ele tem uma base que a gente vai construir depois. Então eu vou posicionar esse cilindro aqui no centro dessa junção. Então, eu seleciono ela, pressiono Shift S e a gente vai posicionar o cursor 3D aqui onde está o ponto de origem, que é esse ponto laranja. Ao fazer isso, a gente posiciona o cursor 3D aqui e eu consigo agora, via Shift A, acrescentar um cilindro e olha só, esse cilindro ele vai respeitar as propriedades do último cilindro que eu adicionei, que foi esse para fazer essas junções. Então, agora eu entro no Edit Mode, eu vou redimensioná-lo no eixo Z e movê-lo no eixo Z também. Talvez deixar um pouco mais fino. Para que a gente tenha aqui, então, essa forma do pescoço. Eu vou clicar com o botão direito, usar o Shade Smooth e aqui na aba Object Data eu vou clicar em Auto Smooth. E isso aqui eu vou deixar apenas para marcar a posição, porque a gente ainda vai precisar fazer a cabeça do Luxo. Então, eu vou salvar. E agora, vamos tentar imaginar como fazer essa forma aqui, que ela pode ser um pouco mais complexa, porque ela tem aqui essas entradas de ar, né, para não aquecer demais a lâmpada quando ela acende. Para isso, eu vou, então, via Shift A, acrescentar um círculo, de uma maneira semelhante à que a gente já fez aqui para a base. E vamos fazer algumas extrusões para tentar chegar em uma forma parecida com essa aqui. Então, aqui nessa vista frontal, eu vou pressionar 1 para ver os vértices. Eu vou fazer uma extrusão no eixo Z e vou tentar usar o S, a escala, para fazer uma forma parecida com a cabeça dele. Então, G no eixo Z, faço outra extrusão, restringo no eixo Z e uso o S. E vou usando aqui G no eixo Z e extrusões no eixo Z para tentar criar uma forma mais ou menos parecida com o que a gente precisa. Certo, então agora eu também usarei um artifício semelhante que a gente fez com a base. Vou pressionar F aqui e juntar essa parte toda. Vou pressionar o botão direito aqui no Object Mode e pressionar Shade Smooth. E eu tenho mais ou menos algo semelhante com a cabeça que talvez eu precise aqui redimensionar. aqui no eixo Z, vou deixar um pouquinho mais longo. Legal. Talvez eu precise deixar essa base um pouquinho mais larga. Então, utilizo o S, eu seleciono aqui com o Alt e clicando nas arestas, eu seleciono os loops. Eu faço uma escala aqui para deixar um pouquinho maior. Opa, sobrou um vértice ali, não quero ele. Então, facilitar o... Desseleciono tudo. Visão aramada, seleciono aqui e isso aqui também vai funcionar. Vamos supor que eu estou satisfeito com essa forma. Eu vou precisar fazer essas entradas aqui, ó. Vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Bem, para a suavização, a gente já sabe que a gente consegue colocar um Alto Smooth aqui. A gente também consegue colocar o Summit Division Surface, para deixar essa malha bem mais suavizada. A gente também já conhece o modificador Solidify, que ele vai permitir, então, fazer uma extrusão em tempo real, para que esse objeto tenha uma espessura. Então, a gente consegue aqui definir uma espessura para ele. Só que, para fazer aqueles buracos, a gente tem algumas opções. Uma delas é usar o modificador Boolean, que ele executa o que seriam as operações do George Boo, né? As boleanas, que são operações binárias de exclusão, de adição, de... Esqueci o nome da outra. As operações boleanas, então, elas permitem a intersecção, união e diferença. O que a gente vai querer fazer aqui é uma diferença. E, para fazer esses buracos, então, a gente pode modelar as formas que vão fazer o recorte nessa cabeça aqui do Luxo. Então, olha só. Aqui no Object Mode, eu vou criar um novo objeto, que eu vou usar um cubo. Eu vou redimensionar esse cubo. Então, aqui, S no eixo Y, eu vou deixar ele bem fininho. S no eixo Z, eu vou deixar ele mais baixo. E vou trazer ele aqui para cima, no Object Mode. E agora, eu vou tentar criar cópias disso aqui, para fazer com que isso aqui recorte a peça. Então, eu vou entrar no Edit Mode novamente, e eu vou fazer o seguinte. Olhando aqui de cima, eu vou pressionar Shift D para duplicar, dessa forma. Só que, em vez de movimentar, eu vou pressionar R para girar. E eu vou pressionar Ctrl, porque o Ctrl me permite fazer mudanças incrementais e precisas. Vejam aqui, no canto superior da tela, que quando eu uso Ctrl, ele vai de 5 em 5 graus. E eu vou deixá-lo aqui, com 20 graus. E agora, eu quero repetir essa mesma operação. A operação foi duplicar e girar em 20 graus. Se eu pressionar Shift R, ele repete a última operação. E como eu usei 20 graus, isso aqui vai permitir a gente fazer, vai duplicar isso aqui, de maneira precisa, para preencher os 360 graus. Agora, então, eu tenho um objeto, que ele é isso aqui. Isso aqui é útil, por exemplo, para a gente fazer um relógio. Então, a gente consegue duplicar isso aqui em círculo. E eu vou, inclusive, chamar isso aqui de Recorte Cabeça Luxo. Porque agora, aqui, na cabeça do luxo, nesse modificador de operação booleana, eu vou selecionar esse objeto. E, aqui, no objeto do Recorte da Cabeça, eu vou torná-lo invisível. Vou pressionar H ou clicar no olho aqui, ó. E a gente vai perceber, então, que aquela peça efetou um recorte aqui. E o legal disso é que, se a gente achar esse recorte ruim, de alguma forma, e a gente pode voltar aqui e mexer nesse objeto, por exemplo, redimensioná-lo aqui no eixo Z e mover um pouquinho mais para baixo aqui no eixo Z. Vamos supor que é aqui que eu quero que ele fique. Pronto, os recortes já serão transpostos automaticamente aqui para a Cabeça do Luxo. Então, aqui, eu quero aumentar a espessura um pouquinho aqui da Cabeça do Luxo. Talvez, depois dessa operação booleana aqui, eu ainda acrescente, vamos ver se vai ficar legal, um Devel. Não, não vai ficar legal. Não vai ficar bacana, então, tudo bem. Então, agora, nós temos aqui a Cabeça do Luxo. E o problema, olha só, se eu mover a Cabeça do Luxo, esse buraco vai se mover também, porque ele está parado lá. Então, a gente precisa dar um jeito de trancar esses dois. Eu quero que esse objeto se mova quando eu mexer a Cabeça. Então, eu quero que ele seja filho da Cabeça. Para isso, eu seleciono no Object Mode o objeto filho, pressiono Shift, o objeto que vai ser a mãe ou o pai, e pressiono Ctrl P, de Parent, é uma relação de parentesco. Então, ao fazer isso aqui, agora, se eu seleciono a Cabeça do Luxo, o recorte vai junto e eu posso ocultá-lo. E, ao movimentar, ele vai permanecer fixo ali onde a gente quer que ele fique. Então, agora... Ah, e uma outra coisa legal da relação de parentesco é o seguinte. Quando a gente tem uma relação de parentesco, se eu redimensionar um, o outro também vai redimensionar, assim como girar e mover. Então, isso aqui vai fazer com que os buracos que a gente criou fiquem consistentes. Então, eu vou renomear isso aqui para Luxo Cabeça. E eu vou tentar colocar agora o ponto pivô de rotação, não aqui embaixo, mas aqui em cima. Então, eu vou selecionar essa parte aqui de cima, eu vou selecionar a face, seleciono 3 e seleciono aqui, pressiono Shift S para definir o cursor 3D aqui. E agora, uma vez que o meu cursor 3D está posicionado aqui em cima, eu venho aqui no menu objeto e vou definir a origem e posicioná-la aqui no cursor 3D. Isso vai permitir agora, quando eu girar a cabeça do Luxo, ele vai girar a partir dessa parte aqui de cima. Agora, então, eu consigo posicionar a cabeça do Luxo e até redimensioná-la para ficar mais proporcional aqui ao modelo que eu criei. E agora, a gente pode voltar aqui nesse cilindro que vai ser o pescoço. Então, eu vou renomeá-lo para Luxo Pescoço. E vamos modificar essa peça aqui para ela se acomodar melhor na cabeça do Luxo. Inclusive, ela tem que ficar um pouquinho mais para cá. Agora, então, eu vou, inclusive, acrescentar um modificador subdivision surface. E, como a gente já viu, eu vou acrescentar alguns loops para fazer com que a gente controle melhor os pontos em que ele vai ficar arredondado e os pontos que não vai ficar arredondado. Aqui, então, eu vou criar um novo loop. Eu vou pressionar S para redimensionar. Aqui também. Talvez aqui um outro loop para controlar melhor aqui essa voltinha. E agora, olhando aqui na visão lateral, nós vamos girar essa parte aqui para se acomodar a cabeça do Luxo. Então, eu vou colocar na visão aramada. Vou selecionar os vértices apenas com 1. Vou selecionar isso aqui. E vou pressionar R. E G também para... Para ficar melhor. Beleza. Talvez eu selecione tudo e trago um pouquinho para baixo. G no eixo Z. E agora nós temos uma peça que se encaixa um pouco melhor aqui na cabeça do Luxo. Talvez eu tenha um Ctrl R aqui. Vai deixar isso aqui mais preciso. Legal. Na visão aramada, eu também posso virar mais um pouquinho. Trazer o meu XZ aqui mais para baixo. Beleza. Certo. Agora temos o pescoço um pouquinho melhor. Ótimo. Agora, vamos fazer a lâmpada. Para a lâmpada, a gente, então, vai ter um novo... Um novo objeto primitivo. Eu vou, inclusive, pressionar Shift e botão direito para criá-lo aqui embaixo. Eu vou criar, agora via Shift A no Object Mode, uma esfera UV. Uma esfera UV, ela é diferente da esfera Ico Sphere, pelo seguinte, olha só. Uma esfera do tipo Ico Sphere, ela contém triângulos, enquanto a esfera UV é composta de quadriláteros. E nós possuímos essas duas formas primitivas por objetivos distintos. A gente consegue obter formas diferentes a partir de formas primitivas diferentes. Então, por exemplo, essa forma aqui, ela é útil, por exemplo, opa, essa aqui, uma esfera UV, ela é útil para a gente fazer um, sei lá, uma metade de uma laranja, uma semisfera. Enquanto, numa esfera do tipo Ico Sphere, a gente pode ter mais dificuldades para fazer isso, embora uma meia esfera também seja mais fácil. Mas, se eu quiser fazer uma bola de futebol, por exemplo, eu já tenho na Ico Sphere os elementos que me permitem chegar lá. Por exemplo, eu consigo fazer pentágonos e hexágonos. Então, se eu criar uma Ico Sphere. Deixa eu até criá-la para cá. E modificar o número de subdivisões dela. Eu acho que é com quatro subdivisões. Eu vou conseguir fazer algo semelhante a uma bola de futebol. Então, eu posso selecionar, por exemplo, aqui. As faces. E criar aqui um pentágono. E depois eu consigo achar outro pentágono aqui. E assim por diante. A gente, só identificando as faces, a gente já consegue fazer algo que se assemelha a uma bola de futebol. A gente consegue modelar essa bola mais facilmente. Então, eu consigo fazer algumas extrusões aqui para gerar os gomos. Então, eu venho na extrusão individual aqui. Eu já consigo fazer algo que se assemelha a esses gomos. Depois eu mostro para vocês como que a gente consegue fazer isso aqui. Mas, então, cada esfera possui uma utilidade distinta. E para fazer a lâmpada, a gente pode utilizar essa esfera do tipo UV. Que ela tem, então, meridianos e paralelos. Para essa esfera, então, aqui. Eu vou selecionar... Essa parte aqui de cima. E eu vou puxar essa parte para cima. Só que a gente vai usar uma edição proporcional. O que é a edição proporcional? Se eu seleciono essas faces e pressiono G e Z, eu movo elas apenas para cima. Entretanto, se eu ligar a edição proporcional, que ela está aqui em cima, o atalho dela é O. E eu escolho aqui o modo com que ela vai funcionar. Se ela vai ser apenas com os vértices conectados e o formato dessa edição proporcional. Vejam que agora, ao mover no eixo Z, eu movo e usar a rodinha do mouse, inclusive. Eu afeto os vértices próximos. A edição proporcional é muito útil, especialmente para modelagens orgânicas. Mas aqui, nesse caso, a gente também vai conseguir obter uma forma parecida com a lâmpada ao usar a edição proporcional. Então, eu seleciono alguns conjuntos de vértices e, com a edição proporcional ligada, eu movimento aqui a zona de influência e eu já tenho aqui algo que se assemelha a uma lâmpada. Colocando o modo aramado. Para selecionar tudo, eu vou pressionar G e Z para aproximar isso aqui. E se eu quiser ir além e, inclusive, fazer essa parte aqui da rosca da lâmpada, eu posso modelar isso aqui separadamente. Por exemplo, ao sair do Edit Mode, vou pressionar Shift S e colocar o cursor na seleção. Então, eu, para fazer isso aqui, eu vou criar um outro objeto via Shift A. Eu vou criar um plano. E vejam só o que eu vou fazer. Eu vou entrar no Edit Mode, clicar com o botão direito e subdividi-lo. Vou selecionar apenas um vértice e inverter a seleção via Ctrl I, porque eu quero agora excluir esses vértices e manter apenas esse vértice aqui. É importante para mim manter esse vértice e o centro da seleção aqui. Porque agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aquele modificador Screw, que a gente já viu funcionando anteriormente. Mas agora eu vou mover essa propriedade de Screw aqui. Que ela vai me permitir, se eu aumentar a propriedade Iterations e modificar a propriedade Screw, a gente vai ver que esse vértice vai gerar o que equivale a uma mola. E a gente vai usar esse mesmo princípio para fazer as molas do Luxo. E agora, olha só. Se eu fizer uma extrusão aqui para cima, a gente vai ver que o... Essa forma aqui, ela vai dar as voltas. E eu posso olhar aqui de frente e modificar esse vértice, colocando... Vou desligar a edição proporcional com ódio no ovo e vou fazer algumas extrusões porque agora eu consigo aqui fazer o... a forma da rosca da lâmpada. Vou deixar isso aqui bem próximo porque agora a gente aumenta, inclusive, a quantidade de voltinhas que essa rosca aqui vai dar. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou colocar 32 passos também para ficar mais suave. eu vou sair do Edit Mode e vou aplicar esse resultado. Porque agora quando eu aplico o resultado os vértices passam a existir realmente aqui. E com isso agora a gente vai poder fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui uma parte superior e inferior desse objeto olhando aqui no modo aramado. e ligando aqui a edição proporcional a gente vai conseguir modificar essa forma. Inclusive, eu vou movê-la aqui um pouquinho para cima. eu vou redimensionar essa forma no eixo Z. Agora, eu inclusive eu quero remover vértices que estão duplicados porque se a gente olhar aqui a gente vai vou desligar a edição proporcional a gente vai ver que esses vértices não estão ligados. Vou selecionar tudo, então. E a gente vai ter uma opção chamada Merge by Distance. Então, em vértice a gente vai ter se a gente não encontrar uma coisa a gente pode pressionar F3 e procura Merge by Distance. que agora, olha só a gente vai ter uma opção aqui para remover as cópias. E daí à medida em que eu aumentar esse valor aqui a gente vai ter uma resposta por exemplo se eu aumentar essa distância aqui ele vai buscar os vértices próximos e vai uni-los. Ele deu uma mensagem que ele removeu trezentos e poucos vértices então isso aqui significa que agora eu tenho uma malha única. e eu posso inclusive agora posicioná-la aqui próximo da minha lâmpada fazer um acabamento e com essa lâmpada eu vou clicar em Shade Smooth colocar um Subdivision Surface e fazer com que essa peça aqui seja filha da lâmpada então eu vou agora selecionar essa peça vou aproximá-la aqui então eu vou ligar o O que é a edição proporcional S e Z e eu vou reduzir aqui a área de influência bastante do que eu quero tornar essas duas partes aqui mais próximas faço escala em zero mesma coisa aqui então S e Z e zero e agora eu vou fazer uma extrusão aqui pra cima e a partir de novas extrusões a gente vai fechar essa parte aqui e a gente pode fazer um novo Merge by Distance também pra corrigir alguns problemas aqui e a gente tem um problema de normais aqui que a gente vai corrigir também via Alt nem Alt e a gente recalcula isso aqui pra fora aquele ali foi o meu cachorro é o Pitoco deve estar bravo com os vizinhos que estão passando aqui perto de casa então a gente tem aqui um início de uma lâmpada que eu vou inclusive precisar corrigir isso aqui tirando aqui a edição proporcional eu vou selecionar algumas partes e vou fazer um novo Merge by Distance exato então agora aqui como estava duplicado eu consegui juntar isso novamente eu tenho a minha forma correta vou chamar isso aqui de lâmpada então seleciono aqui pressiono F2 Luxo Lâmpada Luxo Socket e faço com que esse objeto seja filho da lâmpada via Ctrl P como a gente já viu então agora movimentando ele o outro vai junto só que é uma lâmpada enorme então vamos lá olhar na visão lateral vista de aramado e tentar posicionar essa lâmpada aqui dentro da cabeça do Luxo uma maneira da gente alinhar isso aqui perfeitamente vamos olhar aqui a rotação no eixo Y da cabeça ela está com 81 graus então vamos colocar aqui até fazer a copiar Ctrl C e aqui Ctrl V e a gente tem exatamente a mesma rotação e para posicionar isso aqui centralizado a gente vem aqui e copia a posição no eixo Y olha só vem aqui Ctrl C e Ctrl V e a gente agora tem isso aqui alinhado perfeitamente copiando o objeto se eu quiser que essa lâmpada fique um pouquinho mais para frente eu posso pressionar G Z e Z novamente se eu pressionar um eixo duas vezes eu saio do eixo global G e Z para o eixo local que é o eixo G Z e Z novamente agora eu mexo esse objeto no seu no seu eixo local eixo local é algo semelhante às coordenadas se a gente pensar no mundo norte, sul, leste, oeste são coordenadas globais para o nosso planeta elas não mudam independente da pessoa agora esquerda, direita cima e baixo são coordenadas locais cada um tem as suas coordenadas a sua direita a sua esquerda e então é mais ou menos isso que é são mais ou menos assim que é o funcionamento das coordenadas no Blender se eu tenho X, Y e Z globais eu tenho o equivalente a norte, sul, leste, oeste quando eu passo para X, Y e Z locais eu estou pensando em esquerda e direita relativos ao objeto é por isso que a gente tem essa diferença então agora nós temos aqui esse objeto dessa forma vamos agora apenas finalizar isso criando os as molas tá então olhando aqui na referência nós temos uma mola ligando ligado daqui dessa haste a parte interna aqui do dessa ligação e nós temos uma mola daqui ligada aqui então para isso vamos lá fazer aquilo que a gente fez lá para o soquete eu vou criar aqui uma um plano entro no Edit Mode clico no botão direito e peço em subdividir seleciono apenas um vértice pressiono Ctrl I para inverter a seleção e apago os vértices restantes vou inclusive trazer esse vértice aqui no eixo Y bem para próximo do ponto do pivô e agora vamos acrescentar o modificador Screw que ele vai nos permitir fazer uma cópia só que eu vou aumentar esse valor aqui de Screw que vai deslocar essa cópia para cima e eu vou aumentar o número de iterações por exemplo colocar 20 iterações ou seja eu vou ter 20 voltas dessa mola agora para que a gente tenha uma espessura eu vou pegar esse vértice e vou fazer uma extrusão dele e vou mexer aqui no eixo Z um pouquinho para cima agora então eu já tenho uma uma dimensão para esse para essa mola eu posso inclusive agora acrescentar o Solidify que vai me dar agora uma espessura completa para a mola e eu vou fazer o seguinte agora para posicionar essa essa mola aqui no no Lux eu vou deixá-la mais fininha inclusive para deixar-la mais fininha basta eu selecionar os vértices e mover-os aqui no eixo Y mas quanto mais perto do centro mais mais apertada ela fica aqui e mais mais ampla essa rotação então eu estou mexendo no raio dessa rotação vamos supor que eu estou satisfeito vou chamar isso aqui de mola luxo mola e agora eu vou tentar duplicar isso algumas vezes então essa primeira aqui eu vou trazer para cá vou olhar no eixo X vou tentar posicioná-la corretamente aqui desse lado no eixo Y eu alinho ela aqui e vou agora girá-la para alcançar essa outra arte vou pressionar S Z e Z que olha só eu consigo redimensionar agora ela aqui no eixo Z local e vocês vão perceber que ela ficou achatada isso se dá porque as dimensões a escala desse objeto foi alterada no object mode e isso aqui a gente corrige aplicando essa escala transformando isso aqui em um de novo então vou pressionar ctrl A e aplicar a escala e vocês vão perceber que ela volta para o início eu vou precisar na verdade um screw então o que eu vou resolver isso eu vou colocar um valor um pouquinho maior aqui talvez agora que eu tenha menos iterações essa moda ficar correta legal talvez eu precise aumentar isso aqui um pouquinho talvez as duas para que eu traga ela aqui no eixo Y e não não esbarre nessa peça talvez eu também precise selecionar tudo e mexer aqui no eixo Y para deixar essa mola melhor certo e agora a gente vai fazer alguns ajustes para essa mola ficar enrolada aqui nessas hastes então eu vou inclusive pressionar G Z e Z de novo eu vou colocar a origem dela aqui e vou tirar algumas iterações aqui legal porque agora eu vou aplicar essa modificação apenas o solidify agora é um modificador então essa mola agora ela é editável e eu vou com isso selecionar a ponta dessa mola olhando aqui de lado eu vou ligar a edição proporcional com O e eu vou tentar mover essa parte para cá só que vocês vão perceber que eu estou movendo a mola inteira a gente tem uma outra opção aqui que é apenas o que estiver conectado ou seja esse raio ele vai levar em consideração apenas os que estiverem conectados mais próximos então isso aqui vai permitir a gente editar a mola de um jeito correto então eu trago ela para cá e vamos conferir em outros ângulos por exemplo no eixo Z no eixo X eu vou pressionar R para girar trazer para cá legal e agora na visão sólida eu vou fazer extrusões eu vou desligar a edição proporcional agora para eu poder girar isso corretamente e fazer esses movimentos aqui para que eu tenha a mola enrolada na haste corretamente isso aqui ficou faltando um pouquinho então vou desfazer algumas partes isso legal beleza então agora que ela está enrolada aqui posso inclusive usar a edição proporcional para tentar corrigir isso aqui melhor beleza eu faço a mesma coisa aqui do outro lado então eu vou selecionar a ponta dessa essa mola e vou enrolá-la aqui no na haste então eu faço algumas extrusões e rotações já tenho aqui essa esse objeto mais ou menos enrolado aqui eu vou pressionar G no eixo Y vou ligar a edição proporcional G no eixo Y aumentar essa zona de fluência e trazê-la mais para o centro aqui e olha só eu já tenho essa mola corretamente aplicada aqui na haste posso fazer trazê-la mais para o centro aqui também ela vai ficar mais legal e eu posso espelhar ela agora então eu venho aqui escolho o mirror escolho um objeto que esteja no centro pode ser essa haste aqui mesmo escolho aqui o eixo Y e nós temos uma mola aqui e podemos agora fazer exatamente a mesma coisa só duplicar isso aqui e ajustar para acertar aqui embaixo então olhando aqui na visão lateral vou colocar inclusive no aramado para ficar mais fácil vou pressionar shift D vou posicionar ela aqui S, Z e Z para esticá-la e agora vamos fazer apenas alguns ajustes utilizando aqui a edição proporcional usando sempre a rodinha do mouse aqui para corrigir legal então vem aqui na visão sólida temos aqui a modelagem completa do luxo com as molas as hastes e as outras peças agora na na próxima aula a gente vai fazer a união desses objetos fazer o redimensionamento para que a proporção fique correta na hora da gente iluminar acrescentar materiais texturas e a gente também vai fazer os controles de animação e animar esse objeto certo serão nos próximos vídeos e então a gente se encontra nas próximas aulas obrigado e até lá tchau Obrigado.